Ruf, ó a proteção deles, ó Eu acho que eu errei, eu errei Santa Cecília, mano O negócio jogou um poder inimigo, eu quase morri Calma Ah Mano Traz você, João Eu destruí, destruí Fala aí, meus queridos Aqui quem fala é o João E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo De Bad Wars aqui pro canal E eu estou aqui juntamente com Meu amigo Nitro E é só esses mesmo Beleza Beleza, tchau E por que vocês estão jogando item assim, tipo, sou algum Deus? Hum, além de presente Fiquei sabendo que hoje é um negócio assim que Mestre mandou, o Dengoso falou tal Que você ia ser o mestre, ia mandar pegar os bagulho Então toma, pega isso aqui, ó Que isso? Não, sei lá, tô te dando mesmo É porque tem um negócio que eu gosto de ser carregado no time, sabe? De não fazer nada Então eu fico aqui tranquilão e você faz Se você gosta de ser carregado, então pega iron, gold pra mim Hum, então tá aqui já, ó Eu sou o menor escravo que existe no mundo Pega aqui, ó Oi, João Oi, João O que? Eu ouvi falar que a gente ia brincar de O João vai no meio, toma aqui, João, pra você Não Por que que tá todo mundo me dando as coisas E falando assim, só João, se vira É porque tem uma brincadeira que chama O João morre primeiro Aí você joga esses negócios pra ele aqui, pra ele morrer primeiro Você quer uma espada pra você, João? De ferro? Toma Aqui, João, acabei de fazer o seu caminho pra morte Vem cá O que é isso, mano? Eu só queria mais um goldzinho só pra eu poder Aí Eu tenho aqui, eu tenho aqui Pega, João Mano, então vocês tão tirando tanta coisa assim Enfim, já que vocês mandou eu ir, eu vou Quanto tempo pra matar? É, eu quero que você mate todo mundo Todo mundo? É, eu também Tá, ó, então vamos organizar isso aqui Primeiramente, o DC e o Nitro, eles só defendem Eles só ficam defendendo Então, tipo, fica um na forja pegando as coisas E o outro Sai, Nitro! E o outro fica olhando É, tipo Um fica pro diamante Sim, e o diamante é o dengoso Ah, tá É só isso, meu amor Agora, boa Na verdade, tinha que ficar um pegando esmeralda, né, gente? É Esmeralda é bom Não é você? Não, eu vou destruir as camas Você sabe que eu sou very crazy Só pra avisar, tem alguns que tão Ai, eu caí Rapaz do céu, tamo vendo que o João é o pior Vamos trocar, o João fica defendendo Eu preciso de minério, gente Ah, morri pra queda Gente Ah, sério isso Gente, deixa os minérios aqui no baú, gente Aqui atrás, aqui atrás, ó Ninguém tem minério aqui não, João Você acha que eu tenho minério? Tem um ferro só, pode pegar ferro O Nitro tá usando minério pra comprar comida Ah, não É sério isso, Nitro Eu tô com fome Nitro, para de pensar em comida Tem batalha, véi Aqui é batalha Eu venço melhor Vai lá, dengoso Tá bom, tô indo Odissi, eu vou tacar minha batatinha nele Você vai ver Mano, como assim? Eu tô batendo nesse cara Tipo, os hit não pegam? É que você tá um pouco lagado, eu acho Não tô lagado nada, não Olha, o cara aqui Gente, é pra vocês proteger Nitro Quem foi? Agora que eu parei pra pensar Em uma coisa que faz muito sentido Geralmente quem deixa pra proteger É porque os caras são os piores Nitro, tá vindo um homem pra cá, Nitro Não, eu deixei os melhores Deixei os melhores pra proteger Eita, Nilho Ô, Nitro, vai fazer alguma coisa Que só fica parado, homem Vai me proteger que eu vou cuidar daqui Tá entendendo? Ninguém passa por mim E você vai colocando bloco Anda Não, deixa eu ficar ali Porque aí ninguém passa Literalmente Porque eu sou gordinho Quero ver eles tirarem o desastre Mas se for você, a ponte cai Nossa 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 Vocês tão pegando meio pesado aí Vocês não acham? Não, é pesado mesmo Ô, eu juro, mano O céu não é um lugar pra vocês É sim Perdoa É do lado do Nitro Porque o Nitro é meu amigo Mexeu com ele, mexeu comigo Mexeu com ele, mexeu com o Nitro Peraí Mexeu com o Nitro Nitro, ó Fica de olho Porque tá vindo um meliante Em nossa direção Vou bloquear o caminho dele Não, Nitro Vai lascar isso aí Não, Nitro Você vai ferrar tudo Para Eu vou quitar ele Vem cá Não é pra nós defender, Nitro Ah, o João Ele tá estragando tudo Desculpa Eu vou voltar pra base Peraí Ô, mas é que tá Ô, Dengoso Ia ser bom você trazer uns diamantes Pra gente, né Fazer alguma coisa, né Com licença Mas eu estou fazendo uma ponte Super mega Evoluída Pra gente conseguir tudo Que a gente quiser O Dengoso O Dengoso não faz nada Que presta Não, não tá fazendo nada Literalmente nada Pode ser Eu só sei que eu vou guardar Umas esmeraldinhas aqui, né Porque tipo A gente tá precisando Tchau, tá Então, eu botei umas aqui também É Rapaz, o João Ah, o João guarda Ele guarda onde? Só onde ele pode pegar, né O cara não divide nada Claro, porque primeiro vai ser Ô, galera Então, tá vindo pra nossa ilha O vermelho Você acha que passa por mim Pelo Nitro? Nada passa por nós Ô, Nitro Você não faz nada, cara Ô, João Pera aí Um tempo Eu tenho certeza que o Nitro tá comendo Sabe por quê? Ele tá parado Olhando pro nada Sem se mexer Ele tá comendo E largou o jogo Não, não Eu achei que Eu achei que tinha coisa ali Eu não acredito que eu Nossa Eu morri igual um bobão Meu Deus João, bobo É, você também é um bobo Por isso que eu não gosto de você Beleza Tá em falta de ouro, né, gente Alguém tá pegando os ouro Tá roubando tudo É o Nitro que tá comendo Tá achando que é bala Eu sinto mal, gente Caramba, eu não tava Eu tava aqui na frente Aqui, eu só defendendo Aqui, vocês tão falando mal de mim Maldade no coração Mentiroso Mentiroso Homem sem palavra Homem sem palavra Faz uma base 100% segura aqui, vai Rapaz, mas você não tá fazendo nada Nitro Você não colocou um bloco até agora Até eu tô colocando todos os blocos João, não Toma alguma providência aqui nesse menino Porque eu não tô vendo Ô, 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 dá pra vocês começar a dar upgrade Em vez de ficar brigando aqui Não tem diamante? Quem era pra pegar o diamante aqui? É, o negocinho Então, olha a Lini maravilhosa Do nosso baú, sabe? Onde tem tudo O que você tanto fala? Só tem dois Qualquer um pode pegar? Mas aquilo lá não serve pra nada Então, a gente tem que fazer as pontes Pras ilhas Que tem vários inimigos A gente não, você Eu tenho que fazer a ponte Pras ilhas Que tem vários inimigos Matei dois caras Que eu sou poderoso, meu amigo Ó o Nitro, onde é que tá? Ah, não, velho Não dá O Nitro é o pior que existe no mundo O cara não faz uma, mano Deu pra nossa ilha Invisível, invisível Tá bom, foi? Gente Ele morreu Gente, gente, gente Eu só dei uma função pra vocês Qual que é? Eu tô defendendo Abraça outro Protegir Eu vou ficar quieto Eu só aceito, só Eu tô no nível que eu só aceito Só aceito? É Calma Só, mas aí que tá Eu vou ganhar aqui Nossa, Nitro Eu tenho um poder nas mãos Ô, ô, ô O vermelho já tem sharpness, galera Ô, Nitro Você não põe isso pra nós ainda? Ô, ô, ô Dengô Você tem esse bagulho já? Dengô Vai, vai, vai Vai, galera Eu confio em vocês Amarelinho Mata Boa Paz Tá tenso Tá tenso Tá mais tenso Do que a gaiola quando voa Ô, Nitro Pega esse estranho aqui Ué Ué, mas a gaiola nem é voa Não é voa Ué, mas a minha gaiola voa O que voa É o passarinho Que tá dentro da gaiola Ai, tá por isso mesmo Ô, Jão Então, cuidado aí Relaxa Nitro Dá uma ajuda aí, Nitrão Eu tô ajudando Eu tô fazendo proteção pra mim aqui Pra me proteger o negócio Ô, Dengô Não deixa ninguém subir por trás de mim aqui não, viu? Não É, então É isso que eu tô fazendo Você acha que tá bom, Nitro? Assim? Não, tá ficando ruim, né? Deixa eu ver, deixa eu ver É, não tá mais sempre esse seguro Não, Jão Ai, meu Deus Ai, meu Deus Alguém me ajuda Alguém me ajuda Morri Nitro Ô, Jão Quer dizer, Jão Tão subindo Tão subindo mesmo, Jão Relaxa E ainda é amarelo Nitro, aonde você tá indo, Nitro? Qual era a sua única função, meu amigo? Eu tô aqui entalando aqui a ponte Aí tá, Nitro Fica aí Fica aí, Nitro e Nitro Volta pra base Eu vou fazer uma coisa louca Eu vou ser mais louco Do que o touro que existe na Macedônia Macedônia! Nós destrói ou não destrói? Destrói agora, arrebenta Destrói demais Eu já destruí o vermelho, Fih Eu sou inteligente Eu usei estratégia Jão, vem pro verde Porque o verde Eles tão muito fraco Não, calma É, eu posso falar Uma coisa Tá todo mundo muito fraco Eu sei Menos eu, né? Só que Só que Eu queria descobrir Por que que, tipo Ninguém tá escutando O que que eu tô falando Tipo? Eu falei que era pra um Ficar olhando E um no gerador Cadê um no gerador E por que só tem um olhando? Tô aqui, ó Nitro Tem um homem correndo atrás de mim Peita ele, meu filho Isso não é se é peitar ele Peita Por que que ainda Eu tô trazendo diamante Por que ainda não tem sharpness Na nossa espada? É, porque Quem era pra pegar o diamante Tá fazendo o que? Nada Pegando diamante Tá dormindo na cama É, eu que não era pra estar pegando Já tenho quatro, já Ai, ai Eu também tenho quatro Só pra te avisar Então toma aqui E o peida O peida não, né? O peida é um nome muito Muito bom, né? Se você parar pra pensar O peida Ah, mano Ah, velho Ninguém deixa eu quebrar Bosta da cama Matam ele, Nitro Matam Nice Jão Tem sharpness agora Pega aqui, pega aqui Jão Pega aqui, pega aqui Vem cá, filho Você não tem que fazer espada Eu já percebi Que tem tipo Tudo que eu tenho que Pra conseguir nesse time Eu tenho que reclamar Por que? Porque daí eu reclamo Aí vocês fazem, ó Mas não precisa da espada não Se quiser pode deixar guardada Aí sei lá Ah, então devolve É porque eu não tenho Eu te dei porque, né? Vai que você precisava Não, eu já comprei uma Mano Nitro, não some, Nitro Eu com essa... O Nitro que era pra defender Tá onde? Tá em lugar nenhum Eu com... Tá no diamante Eu com essa espada E com essa armadura Ninguém me segura Ih Não Eu tô no diamante por quê? Porque o Dengoso faz nada Ele tá ali, ó Só brincando ali Ah, é O Vente tá vindo Tentando atacar a gente E você... Eu mato o Vente Você fala aqui Tá bom Tá bom, beleza Nitro, Dengoso A sua função agora é defender Porque eu tô mais louco Não tô mais louco, não Tô voltando Socorro Gente, o que vocês estão fazendo? Eu ia ajudar vocês Eu não tô fazendo nada Você foi sozinho Você foi sozinho Aí eu não consegui te ajudar Entendeu? Não tá O Nitro O Nitro? O Nitro O que que tem o Nitro? Tem, o que que tem? Tô protegendo aqui Protegendo Não, então Eu quero fazer uma pergunta Pra você Opa, pode fazer Pode fazer Quer fazer a estratégia? Ah, não, não Para, para, para Não fala dela Não fala dela É muito secreta, né? Só entre nós Beleza, então Jão, tô quebrando, Jão Tô quebrando, Jão Quebrando o quê? A cama dos verdes Os verdes não passaram por mim Porque eu sou a lenda De Oz Morreu Não, matou Ele tá estampando Não, tô vivo Matei Socorro Eu sou a lenda Não Não, não Eu vou morrer São três Me ajuda Eu tô chegando Eu tô chegando Não, eu morri Eu tava lá dentro Da cama deles já Lenda fraca Tá, eu sou a lenda Relaxa, relaxa Ah, mas também Eu já fiz um buraco lá, né? Só pra avisar Eu acho que talvez Venha todo mundo Atrás da gente Querer quebrar nossa cama Só acho Exatamente Eu só acho Eu só tenho essa sensação, sabe? Eu acho que, tipo assim Todas as camas Que foram quebradas Assim É... Fui eu Fui eu Você tá com dor de garganta, João? É, tô Não tem dor de garganta, não Melhora, João Obrigado, viu, gente? De nada Imagina Toma uma balinha Come balinha aqui, Sara Que balinha? Meu Deus do céu Calma O homem tá ali O homem quer profanar Sai fora Ô, João Você quer manic miner lá? Bate rápido Eu vou comprar pra você Não, compra trap Trap é bom Já tem Eu já comprei Boa, boa, boa Aí agora você tá sendo prestativo, meu amigo Agora eu tô valorizando seu trabalho físico E aqui, muito bom Mano, eu tô tentando vir Ir pra cima do amarelo É a primeira vez que eu conto, tipo Alguém faz alguma ponte Mano, eu vou entrar lá Dentro desses caras Vou Então, eu acho uma boa ideia Todo mundo se juntar Comprar um bando de iron golem E a gente além de comprar iron golem Comprar TNT E a gente acabar com esse amarelo Mano, esse amarelo tá de brincanagem comigo, velho Nitro, você que mora no Japão O que é brincanagem? É, exatamente É, datebayo Ah, entendi Eu sei essa tradução João, o amarelo tá de brincanagem mesmo Porque eles têm um castelo, galera Meu Deus, eles fizeram um banco gigante Ele tá de datei barril Relaxa, relaxa Quanto maior a construção, maior a queda Não, é quanto maior, mais difícil de defender É, ou tem aquele tamanho, não é documento A não ser que você tenha uns 3,40m de altura Tamanho é documento É, não Não é não Nossa, eu só sei que eu tô Meio que com receio de cair na pôr Mano, o Dengoso aqui Foi o maior negócio João, estão vindo para mim, João Gente, vocês podem fazer o seguinte Um pode ficar pegando esmeralda aqui, né? Ah, eu acho que tem um hacker no amarelo, viu? Eu simplesmente acho que tem um hackzinho no amarelo Ó, gente, só pra falar assim Tipo, tem 5 esmeralda aqui no meio Tá, eu tô aonde? Tô, pega aqui, ó, Dengoso Vai lá, coloca o bisílio de volta Muito obrigado, grão-mestre Ah, meu Deus Eu tenho Eu ganhei da ponte Não Mentira Tô zoando Foi só pra te zoar Eu queria ver a sua reação Se você fizesse isso A gente se expulsava do time Simples Mas nós somos um time tão unido Tão bom Com tanta sincronia, alegria É, é que eu te chamei Porque não tinha outra pessoa Nossa Quem vota, Dengoso, aí? Eu Eu voto sim Eu Dengoso, você não tava vendo nada Dengoso, não passarão Sai daqui, Dengoso Pule no Void Mano, esse cara tá bem esquisito, velho Tá muito O amarelo, não é? É um cara que sai batendo que nem um doido É, é o que tá de, tipo De skin azul De chain, não é? Isso Nossa, ele tá vindo que nem um louco Dengoso Ah, boa Dengosão Mano, ele veio pra cima Com uma espada de madeira Eu com armadura de dima Com espada de iron Quase morri pra ele Mano, eu morri pra ele Aí a gente vê como eu sou ruim Estão vindo para a nossa ba... Não, não estão mais Nitro Galera, pique de olho Nitro Boa, Ted Nós podemos fazer a estratégia O negócio tá fazendo a estratégia Mano, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, velho Olha isso Aguenta Não, a gente tem que pegar a esmeralda, mano Lá são três Estão na desvantagem Sim, e sabe o que eles estão fazendo? Eles estão na Ilha do Verde Mas peraí, quem tá na Ilha do Verde e matou eles? Não sei Bahia... Boa, Nitro Pega os bagulho Nitro, seu safado pilantra Olha o que ele tá fazendo, João Ele tá pegando tudo Matando os caras E não dá nada Ele põe no baú só dele Não, mano Eu quero entender por que não tem ninguém aqui Ah, eu tava no diamante Mas eu tenho que pegar as esmeraldas também Porque é o meu cargo E eu tô no meu cargo também Deixa eu falar Na verdade, aqui, ó Eu peguei quatro esmeraldas Quem quiser esmeraldas Só fala comigo que pode comprar obsidian Já tem obsidian Só pra te avisar Ah, então eu vou comprar Tem um amarelo Querendo ir pra nós, galera Mas eu não vou permitir Mentira, eu vou ter que permitir sim Porque agora que eu vi que ele tinha espada de diamante Aí complica com espada de diamante Não dá pra pensar, não Olha esse amarelo Não, passa, não Vai lá Você acha Você acha que falar isso vai adiantar alguma coisa É claro Vai deixar ele meio com medo Você tem que entender É a voz do nitro Ah, entendi A voz do nitro é suave E ela faz os inimigos Mano, tem muito iron golem lá dentro Tem muita coisa Mano, vai ser impossível de entrar naquilo lá Mano, aquela ali realmente a barra 100% segura Contra nós tudo aqui, os nubão Eu estou ouvindo um homem João, se você Você pode pegar um full diamond Ah, você já tem Esse cara está de hack, não é possível Esse cara está muito de hack, não é possível Meu Deus do céu Vai vir um mate somente de comida hoje? Não vai Vai vir um mate somente de comida Ai, eu morri Esse cara é hack, não é não, Nitro? Ele é hack, certeza Ele matou eu e tu Mano, está muito difícil, João Não, relaxa Deixa eu matar ele aqui Vamos ver quem é hack, então Vamos ver Poxa, qual que é o sentido? Agora está com pouca vida Ah, agora está com pouca vida Claro É, mas está mesmo Bateu nós dois nele? Exatamente É, exatamente Calma Aqui está tudo Tudo programado Tudo programado Para a base ficar protegida Só que tem um problema Que a gente precisa de esmeralda Só que o time não está colaborando Porque está cada um fazendo uma coisa Que nem um desesperado Olha só A gente comprou um negócio Chamado arco de punch Dá para atrapalhar bastante eles Ô, Nitro Nitro, fica na base Fica na base, Nitro Fica Nitro está indo para a nossa base Eu vou peitar ele Preocupando a minha mãe Não, não sai dela, Nitro Porque se você cair Nossa, o Nitro é muito noob Se um dia alguém quiser peitar Você peita ele Eu vou peitar ele Gente, vocês têm que aproveitar Que o amarelo está lá trancado E começar a pegar as coisas E não ficar se matando Ele está trancado Ele está aqui na nossa base, João Mas só tem um Ah, mas eu não sei quantos que é Eu só vi assim ele na nossa base Aí o Nitro faz o quê? Ele deixa o cara para trás assim Ai Gente Calma Aqui foi Olha o chat Olha o chat Olha o chat aí Matou ele, Nitro? Matou Matei, eu sou tipo um cão raivoso Só que japonês Mano, só tem um, velho Mano, que tanto de coisa Eu não tenho Que tanto de bola de fogo esse aqui tem? Quem? Mano, é esse maluco que eu acho que está de hack É que está, João Se ele é o hack, o nome dele sabe o que é ele? Pergunta quem é ele O hack? Não, é Sou eu, bola de fogo E o calor vai te matar Aqui na praia da marra Aqui na praia da marra Não sei, eu vou te atolar Não, não Está te atolando, João Está sendo atolado pelo bolo de fogo Estou ficando atoladinha Estou ficando atoladinha Mano, eu estou ficando pistola já Não Está ficando atolado? Não, porque tipo Os caras não deixam a gente chegar lá nunca Aí está Tudo depende da sua paciência Em vez de você ficar farmando as coisas Não Estou vendo que vocês estão brincando Não, eu estou pegando coisa Eu estou com duas esmeraldas Estou pegando um monte de coisa na ilha dos outros Só que demora o esmeraldo Não é rápido para vender Onde vocês têm bala aí para colocar no gel Porque está virando pistola ali Aí que está o Dengoso Eu estou sem munição Aí não dá, né? Aí complica Vocês são muito engraçados, sabia? Muito obrigado Muito obrigado João João, tem uma estratégia Só que ela vai funcionar de um jeito só Qual estratégia? Poção de invisibilidade e enderpeel Hum, entendi Só que você vai ter que tacar Ó, eles têm arco Então o negócio é o seguinte Eles têm um arco muito forte Ou seja Ir por ponte não vai ter como O negócio deles é tudo de lã Então você consegue destruir aquela base principal deles A camada grandona que é o castelo ali Que só está para amedrontar Porque proteger não protege tanto O negócio é você tomar uma poção de invisibilidade E jogar enderpeel lá em cima, mano Você consegue pegar os caras Tá, pode dar certo essa tua ideia Mas onde que eu compro a poção de invisibilidade? Aqui Lá no nosso negócio E aqui É o João que está aqui É o Dengoso É o Dengoso E eu já vou te dar os negócios Para você comprar a enderpeel Pode ser? Pode ser, pode ser, pode ser Estou aqui esperando Estou pior que o Júlio César Estrategista de Roma Gente, olha os seus peitos aí Poder Pronto Só vocês mandarem para mim os negócios Tá, eu estou voltando aqui Porque eu estava pegando os trampos Aqui, estou aqui Estou aqui É só você pegar Compra a enderpeel Se não me engano são quatro Volta atrás de mim Tem atrás de mim, galera Tem no meio Tem no meio Nossa, eu achei que o cara já estava aqui É Eu achei que o cara estava aqui Meu coração saiu pela garganta Chegou a pulsar Ai, ai meu Ai, ai, ai Ai, eu estou ficando nervoso O Nitro, ele vai como? Mata ele, mata ele Vai lá, gente Eu sou eu Matheus, sou muito forte Pelo amor de Deus Está passando de visibilidade Por 30 segundos Então, você vai ter que utilizar muito bem ela E acho que João, ok Eu vou te dar o negócio que vai te salvar Aqui, aqui, João Você vai precisar disso Ó O João ignorou completamente o que eu ia dar para ele Não, peguei Ah, tá Mas aí que tá O negócio vai ser Agora, Dengoso Você que tem flecha E a gente precisa de bola de fogo Porque a gente vai fazer o que? Vamos ficar distraindo ele Já fui, já João, tira a armadura Ih, ferrou Mano Olha esse cara Mano, mas eu joguei em cima Mas olha esse cara me combando Não deu certo Ô, João Deu upgrade aí Para aumentar o seu poder Ah, você já morreu Upgrade do que? Eu tive a melhor ideia do mundo, galera Para bater rápido Senta e chorar Não Não, a melhor ideia do mundo Ela é mais ou menos a seguinte A gente vai fazer uma ponte tripla Já ouviram falar disso? Não Não tem que fazer ponte tripla, não É só eu ficar enrolando eles Eles se matar Para não pegar recurso E você pegar E dar upgrade Deixar a gente com sharpness 2 Caramba todo Mas você não Você fica Não sei o que vocês estão fazendo Vocês estão brincando Não, eu estou pegando item Tanto é que quem deu a estratégia ali Fui eu E agora eu vou matar um homem Porque tem um homem Querendo profanar até nós Só que aí Sai fora, homem Sai fora, homem São 3 contra 4 Não tem como a gente perder isso aqui Calma aí Deixa eu matar ele Uhul Uhul Matei Você estragou toda a ponte que eu fiz Você estragou toda a ponte que eu fiz Eu perguntei alguma coisa Matei ele pelo menos Beleza Ficou bravo? Não, mano Estou felizão, mano O problema é que não tem como chegar neles Exato, mano Eles estão com uma proteção muito boa Não é uma proteção muito boa Estou muito chato É Esses caras que se Aí que tá, João Eu vou tirar a chateza A chateza deles Não sei nem se é chateza Mas aí que tá Eu vou tirar assim, ó Ruf Ó a proteção deles, ó Eu acho que eu errei Eu errei, ó Santa Cecília, mano O negócio jogou um poder inimigo Eu quase morri Calma Ah Mano Traz de você, João Eu destruí Traz Destruí Nossa, o João é muito bom Mano, eu destruí Agora é só matar Não, eu vou com espada de madeira Vou matar esses filhos da mãe Vamos todo mundo na caça Pegar todo mundo aqui, ó Todo mundo vai junto Tá, vambora Vambora Vou bater minha pancinha nele Eu falei que não tinha como perder isso aqui Gente Nossa, mas isso é bom mesmo Eu duvidei na hora Mas agora eu acreditei no seu poder João, quer pegar uma espada melhor aqui? Ó, um cara já se matou Ai, quase morri Calma Vambora Vambora Mas aí, peraí Alguém tem que ficar na base Porque vai que eles fazem um caminhão alternativo E, né E ataca a nossa base Ah, meio difícil, não? Eu vou lá Eu vou lá O Nitro sacrifica Eu tô, eu tô, eu tô Extraindo um ali em cima Vamos Vamos Sai fora Sai fora, homem Ali, João Pegando o recurso Aqui Sai fora, homem Não João, cadê você? Mano, eu tô batendo outro aqui, mano Mas esse cara da aguinha não dá Esse cara tá com hack Não é possível Matei um Agora o da aguinha Pode matar Vou matar Vou matar Matei Matou? Matei Peraí Matei Pronto, acabou Matei Uh Uh É que ele desistiu Ele ficou olhando pra parede Falando não Dengoso não Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E, mano Bad Wars é uma coisa que eu quero que continue no canal Mas isso só vai depender de vocês Então vocês tem que deixar muito like aí Pra gente continuar trazendo mais Bad Wars pra vocês, né? Porque eu tenho certeza que vocês têm saudades com vocês Enfim, eu sei que eu tô voltando a jogar tudo de novo Tá um pouquinho complicado Que as coisas mudou Mas a gente pega as coisas com o tempo E vai indo, indo, indo Mas é isso, gente Me segue em todas as redes sociais Tá aí na descrição Eu vindo nessa Beijo no coração de vocês Abraço do João Até a próxima Falou, tchau e fui!